O Amor Retifica. A História de uma Conversão. Parte 8. No lado esquerdo do peito. Ao longo de todo o ano de 1999, Carlos se dedicou com afinco aos estudos. Por fim passou em engenharia elétrica no Mackenzie. Suas aventuras amorosas continuaram naquela mesma toada dos namoros da adolescência, com a nuance de terem cores mais fortes e pesadas. Para evitar mal-estar a vocês, que me acompanham nessa pintura da vida de Carlos, não descreverei aqui as loucuras insanas de um coração destrambelhado. Geradoras de cenas lamentáveis, de devassidões que degradam a dignidade do ser humano. Feito por Deus para viver na harmonia e controle de seus instintos. E não para se comportar como se fosse um animalzinho mais inteligente e sagaz do que os outros. Carlos ficava com uma aqui, com outra colar, um namoro durava meses, outros três dias. E vários tinham a efêmera duração de uma noitada, o tempo de um siriri voar em torno das lâmpadas da boate e morrer. Ao formar-se em engenharia em dezembro de 2005, ele prestou vários concursos públicos. Em 2007, foi aprovado para trabalhar na sede da CEMIC, Centrais Elétricas de Minas Gerais, no prédio da Avenida Barbacena. Quis ir morar na Pampulha para ficar perto do aeroporto. Isso facilitava-lhe viajar nos fins de semana para São Paulo, para estar com a família e com Mariana. Com quem finalmente tinha firmado um compromisso de noivado. Essa proximidade do aeroporto facilitou também pegar avião para as frequentes viagens que teria que fazer pelo Estado, conforme o contrato de emprego. Havia fins de semana que Carlos não se animava a viajar para São Paulo, porque não poderia ver Mariana, já que como enfermeira recém-formada, tinha que fazer plantões nesses dias para garantir-lhe no cargo. Assim, o contato entre ambos foi escasseando. Além disso, Carlos ficara sócio do clube libanês, onde encontrou numa equipe de ciclismo que se reunia principalmente nos sábados e domingos. Esse grupo fez amizade com Rogério, aquele que viria a ser o seu melhor amigo e para toda a vida. O autêntico amigo para as horas incertas. Quem já experimentou uma grande amizade sabe que este é um amor valioso. Mas a amizade é um amor árduo a ser conquistado. O amor de afeição não é tão difícil de dar a alguém, basta dar um bom dia. Mas eu posso dar esse afeto a uma pessoa e logo em seguida já não estar mais nem aí para ela. Com relação ao amor eros, também não é complicado tê-lo quando se está casado. É algo natural desde que as condições físicas, psíquicas e espirituais sejam saudáveis. Algo semelhante pode-se dizer sobre o amor de doação, que surge quase que espontaneamente ao estarmos diante de alguém a quem queremos ajudar, material ou espiritualmente. Porém, a amizade exige mais. Para enraizar na alma, primeiro é necessário tomarmos a decisão de querer ser amigo de alguém. Depois é indispensável realizar um esforço contínuo por conquistá-lo. Por fim, precisamos contar com o tempo. A amizade perdeu a sua cor autêntica. Ela foi se desbotando com o tempo. Os preconceitos tiveram papel preponderante nisso. Falar de amizade entre dois homens ou duas mulheres era falar de algo que não cheirava bem para alguns ou tinha o encanto da diversidade das cores do arco-íris para outros. Se voltarmos um pouco no tempo, mas não muito, vamos à década de 80 do século XX. Quando dois homens estavam de braços dados ou duas mulheres de mãos dadas, geralmente era porque existia uma amizade nesses relacionamentos. Mas no mundo do terceiro milênio, dois amigos já não podiam aparecer em público assim. Porque o pensamento que vinha às mentes era que aquilo era um outro tipo de relacionamento, infelizmente. Virou um escândalo dois amigos se beijarem no rosto ou se abraçando ou chorando. Estranho porque nesse mesmo começo do terceiro milênio não havia escândalo quando duas amigas ou um amigo e uma amiga se beijavam, se abraçavam e se consolavam mutuamente. Outro tipo de deturpação ocorrido nessa época foi o valorizar mais as redes sociais do que as amizades individuais ou as em grupo de amigos. Quase foi sendo um crime ter amizades individuais. Mas ter amigos apenas nas redes sociais é ter amigos que se perdem no anonimato. As relações dos grupos nas redes sociais não devem ser menosprezadas. Mas o ouro da amizade individual é mais valioso do que a prata do coleguismo das redes sociais. E há muitos casos em que esses relacionamentos podem ser caminhos prévios para que surja uma amizade ou um grupo de amigos que irão formar outra rede social de autênticos amigos. Ou seja, nessa alquimia a prata pode virar ouro. Outra aberração é pensar que a amizade deve ser dada exclusivamente a uma pessoa e ter as outras como colegas. No entanto, a virtude sadia tem uma concepção diferente. Quanto mais amigos individuais temos, melhor. Nesse sentido, também é muito sadio compartilhar a amizade com um grupo de pessoas. E uma das emoções grandes da vida é quando uma ou mais pessoas juntam-se à amizade de dois amigos, formando-se assim um grupo de três, quatro ou cinco amigos. É como se um amigo dissesse para o outro, se referindo a um terceiro. Aí vem quem vai ampliar a nossa amizade. Assim, era a amizade que existia no grupo de pedaleiros do clube libanês, onde o Carlos entrou. Mas o melhor amigo que encontrou foi o Rogério. E o interessante é que eles, fora o interesse comum por pedalar, não coincidiam em muitas outras coisas. E as diferenças começavam nas preferências por tipos de bicicletas. Porque enquanto um se dava melhor em cima de uma mountain bike, o outro preferia uma speed. Isso sem contar com os acessórios e equipamentos. Em posições políticas, havia também uma divergência entre eles. Mas, como amigos, sabiam conversar amistosamente sobre esses temas, respeitando as opiniões contrárias e tentando convencer o outro das suas convicções pessoais. E quando um se enchia com o assunto do outro, dizia com toda a paz, vamos mudar de assunto, porque eu já estou me aborrecendo com esse tema. Carlos e Rogério usufruíram da amizade, principalmente quando havia uma alegria ou tristeza a compartilhar. Afinal, é muito triste desfrutar sozinho de uma grande alegria. Tão triste que a alegria vira tristeza. e o pior é dançar a dança da solidão nos momentos de angústia. Quem tem amigos nunca vai se sentir só, mesmo que fisicamente esteja longe de todo mundo. Foi o que constatou Amir Klink no meio do Oceano Atlântico, sozinho há 100 dias num barco a remo. A solidão é um estado interior que não depende da distância, nem do isolamento. É um vazio que invade as pessoas e que a simples companhia ou presença humana não podem preencher. Solidão foi a única coisa que eu não senti depois de partir. Nunca, em momento algum, estava sim atracado de uma voraz saudade de tudo e de todos, de coisas e pessoas que há muito tempo não via. Mas a saudade, às vezes, faz bem ao coração, valoriza os sentimentos, acende as esperanças e apaga as distâncias. Quem tem um amigo, mesmo que um só, não importa onde se encontre, jamais sofrerá de solidão. Poderá morrer de saudades, mas não estará só. de saudade, Só que um Road em vicindo. елен o viendo o o o E aí